Contas da Peppa Pig Hoje, todos estão brincando no Jardim da Peppa. A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama. Um monstro! Não, monstros não são reais. É um... Um ouriço! Ufa! O ouriço também escorregou na poça de lama. Não se preocupe, mas vamos te ajudar a sair. Uau! O ouriço virou uma bola espinhosa, mas o Edmund sabe o que fazer. Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto. Porque o ouriço está perdido e ele é espinhoso. Nós precisamos ter cuidado. Mamãe Pig! Papai Pig! A mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama. E o papai Pig está ajudando o ouriço. Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos. Você pode colocar o ouriço bem aqui. Tem um cobertor dentro. Vai ficar macio e quentinho. Cobertor! Maravilhoso! Agora, cuidado! Os ouriços podem ter muitos espinhos. Viva! Eu vou chamar você de espinhoso. Espinhoso! A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável. Foi muito inteligente me chamar para ajudar. Viva! O espinhoso virou uma bola novamente. Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo, para se manter seguro. Oh! Então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho. Se nós ficarmos quietos, talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado. É isso! Peppa, Emily e Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã. Peppa! Viram? Um pouco de comida e descanso? E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora. Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos, o que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia. O sol está se pondo, o que significa que é hora do espinhoso voltar para casa. Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro! Tchau, espinhoso! Volte para nos visitar logo! Todos adoraram conhecer o espinhoso e adoraram vê-lo voltar para casa em segurança. Splash! Splash! Dinossauro! Hoje, Peppa e George estão ajudando a fazer o almoço de Natal. Estão dando banho nos legumes. Quê! Quê! É isso! Precisam dos brinquedos de banho. Com licencinha, legumes. Não foi bem isso que eu disse quando pedi para lavar os legumes. Eu já cozinhei as batatas. Será que você e o George poderiam amassá-las? Isso, isso! Tatas! Não é para usar as mãos. Use isso. Tudo bem, papai. O que fazemos agora, mamãe Peppa? Prontinho! Foram rápidos. Vocês fizeram um iglu de batata. Que divertido! Agora pode me ajudar a cobrir o bolo. É pra já, mamãe! Com um pouquinho de glacê verde. Mais algumas gotas de glacê branco. E parece que temos um ramo de visco. Vico! Viva! Nossa vez! Nossa vez! Aqui está, Peppa. Você faz as folhas. E George, você faz o... É assim? Bem, não exatamente, mas isso é muito mais divertido. Está parecendo um boneco de neve. Neco de neve! A vovó e o vovô Piggy chegaram para o almoço de Natal. Feliz Natal pra... Oh, oh, nossa! O almoço de Natal da Peppa e do George parece mais bagunçado do que a vovó Piggy esperava. A Peppa e o George estão nos ajudando a fazer o almoço de Natal. Não é como nós faríamos normalmente. Não, mas é muito mais divertido. Peppa e sua família têm um adorável almoço de Natal juntos. Com muitas risadas. E algumas novas tradições divertidas também. Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! Nossa, isso é tão molenga! Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje. Parece uma gelatina. Acertou! Parece que é uma banana! Acertou de novo! Tem gosto de banana também! É a sua vez, Pedro! Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa. Vai dar tudo certo! É pegajosa, mas é deliciosa! É frio! É feito de metal! Seria uma chave? É sim! Muito bem, Pedro! Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa. Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio. Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro! Essas são as pinhatas. Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas. Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma. Viva! Está cheia de neve! A minha também! Viva! Eu encontrei a segunda chave! Falta só mais uma chave! Eu adoro passar o presente! Eu também! Eu também! Achei que tinha ganhado! Essa música é muito longa! O que aconteceu? A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves, é hora de descobrir o prêmio! Legal! Biscoitos de Natal! Você conseguiu, Peppa! Viva! Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos! Eu adoro jogar cartas! Eu sempre ganho! Eu não gosto de jogar cartas! Peppa gostaria muito de ganhar o jogo! Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Oba! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa! Eu ia ganhar! É! 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 Viva! É! É! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio! Eu adoro encher o ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo! Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Viva! 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 Quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos! Essa não! Minha nossa! É, crianças! Acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação! Contos da Peppa Pig! É véspera de Natal e o Papai Pig está tentando colocar a árvore de Natal no carro para decorar em casa Peppa está ajudando Nossa! Ah, Peppa? Que lindo! Temos muitos enfeites novos! Passarinho! Perfeito! Agora vamos para casa! Viva! Todos estão muito animados para decorar a árvore Bate o sino pequenino Sino de bem Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Ei! Por que nós paramos, papai? Eu não sei se vamos conseguir passar pelo túnel com essa árvore Vamos tentar ir devagar, Papai Pig Neve! Ah, não! Os pedaços da árvore estão caindo Ah, eu acho que nós teremos que ir pelo caminho mais longo Feliz Natal para todos Feliz Natal para todos Feliz Natal para todos Um ano novo também Por que o carro está pulando tanto? Oba! Papai Pig, as árvores da estrada estão raspando na árvore do nosso carro Eu acho que essa estrada sem árvores deve ser melhor Nessa estrada não tem árvores Então o vento sopra levando os galhos Ah, essa não! Toda a folhagem da árvore caiu pelo caminho Mas precisamos de uma árvore para o Natal Passarinho! George deu uma boa ideia para Peppa Ainda podemos decorar a árvore e deixá-la bem divertida em Natalina Essa é uma ideia maravilhosa Peppa Peppa e sua família começam a decorar seu novo modelo especial de árvore de Natal Viva! Ela está linda! Esse pássaro também acha a árvore de Natal linda Passarinho! Maravilhoso, Peppa Agora os pássaros também podem ter um Natal Os pássaros adoram a árvore de Natal Todos adoram a árvore de Natal Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve Eu acho que é hora de entrar e se aquecer Ou você vai virar um monstro de neve! Monstros de neve não existem, papai! Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem! Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve? Vamos jogar bolas de neve! É! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Ah! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Ah! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! A família da Peppa está dando uma festa de ano novo! E todos os convidados estão chegando! Olá, Peppa! Está animada para ficar acordada até meia-noite? Eu vou tirar uma soneca e depois vou acordar na hora dos fogos! O George também precisa de uma soneca! Quer tirar uma soneca, Peppa? Não, mamãe! Somos grandes! Então vamos ficar acordados até meia-noite! Vamos brincar no meu quarto! Uhul! Que barulho é esse? Acorda, Peppa! Você caiu no sono! Não, não caí! Eu sou grande! Não preciso de soneca! Como vamos conseguir ficar acordados? Ah! Que tal ficarmos pulando? Aí ficaremos bem acordados! Vamos tentar! Já sei como vamos ficar acordados! Esconde, esconde! Eu começo contando! Um, dois, três... Um, dois, três... Aqui vou eu! Oh! Achei você! Achei você! Ah! Bebe! Eu não estava dormindo! Achei você, Peppa O quê? Eu não estava dormindo Peppa e seus amigos estão pensando em outra forma de ficarem acordados Vamos comer alguma coisa Isso é delicioso Mas acho que eu comi demais Eu não estou mais cansada Emily, acorda Acorda! Já é quase meia-noite Nós quase perdemos Devia ter tirado uma soneca com a gente É hora dos fogos de artifício Fogos de artifício Peppa adora ficar acordada na véspera do ano novo Todos adoram ficar acordados na véspera do ano novo Emily Elefante está brincando na bola pula-pula Por que você está pulando na caixa de areia, Emily? É a minha resolução de ano novo O que é isso? É um desafio que dura o ano todo O meu é ficar pulando Eu quero fazer uma resolução de ano novo também Peppa e seus amigos vão fazer suas próprias resoluções de ano novo Eu vou fazer um milhão de gols Um Dois Eu só vou falar A língua do B Bingli bangli Bibli bobli Wibli wobli Eu quero ser um tigre Eu acho que a minha resolução de ano novo vai ser... Pular em poças de loma Eu só preciso encontrar alguma primeiro Seis Um Um Nove Quatro Demicão está confundindo os números e ficando muito cansado Oi, 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 oi Os rugidos da Candy Gato assustaram a Emily Elefante Ela até perdeu sua bola pula-pula Onde está você, poça de lama? Peppa não consegue encontrar poças de lama Está vendo alguma poça de lama, Suzy? Não Não consigo Quero dizer Lama, laminha Poça, pocinha Todos acham que resoluções de ano novo é muito difícil de fazer O que vocês estão fazendo? Ah, estamos fazendo nossas resoluções de ano novo Ah, vinte e doze A minha resolução é pular em poças de lama Mas eu não encontro nenhuma Ho, ho, ho Olha, fazer resoluções de ano novo não é o mesmo que fazer desafios Ah, não é? Não É escolher coisas legais para fazer no próximo ano Coisas como ajudar a lavar louça Nossa, isso é bem mais fácil do que fazer um milhão de gols Vale por você Cento e um Cento e dois Cento e três É hora de se arrumar para a escola, Peppa Ho, ho, ho Oh, olá, Papai Noel Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal Não, mamãe Sou eu Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal Ah, Peppa Essa roupa é maravilhosa Mas não é adequada para a escolinha Mas eu adoro me vestir de Papai Noel Não quero que o Natal acabe, mamãe É tão divertido Eu sei Mas a escolinha também é muito divertida É melhor arrumar a sua mochila Bom dia, Peppa Mas que mochila cheia você tem aí? E olha, é bem pesada também Nossa, o que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando Entendi Um brinquedo que eu ganhei no Natal Minha nossa Mini bengalinhas Deliciosas Ah, e alguns jabolinhos Ah, talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir Alguma fruta gostosa E um livro para ler Ah, o Papai Noel trouxe esse livro É uma boa ideia, papai Hora de ir, Peppa Ah, podemos ir de trenó para a escolinha? Eu adoro andar rápido Uiii Eu acho que não vai dar, Peppa Não está nevando Nossa, até o boneco de neve está derretendo Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa Ah, tá bom Eu sei que está triste porque o Natal acabou Mas prometo que a escolinha também pode ser divertida Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã Bem-vinda de volta, Peppa Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar Ou podemos ler um livro Ganhei um livro novo do Papai Noel Vamos apostar corrida de patinete Ah, vamos! Por favor! Ah, papai A escolinha é tão divertida quanto o Natal Peppa realmente ama o Natal Mas também adora retornar para a escolinha Todos adoram retornar à escolinha Encontrei! Esse é dos grandes A vovó Pig pediu para Peppa e o George irem buscar algumas frutas, legumes e verduras para o almoço A primeira da lista é uma fruta que pode ser vermelha ou verde Que fruta acham que pode ser? George, nós não temos tempo para comer Temos que procurar frutas para o almoço Uma maçã Elas podem ser vermelhas ou verdes E agora, nós temos que procurar um legume bem comprido, alaranjado e crocante Já sei! A Rebeca Coelho sempre leva cenouras para a escolinha Elas são compridas, alaranjadas e crocantes Vovó! Onde estão as árvores de cenoura? Oh, nem tudo cresce em árvores Alguns vegetais crescem no solo Eu vou te ajudar, George A próxima é uma verdura que parece com uma pequena árvore Eu só estou vendo árvores grandes, vovó Nenhuma pequena Esses toquinhos parecem arvorezinhas São brócolis Oh, muito bem, Peppa O último item da lista é laranjas Que estranho Eu acho que eu não plantei nenhuma laranja Se tiver alguma laranja aqui, eu e o George vamos encontrar, vovô Peppa e George estão procurando laranjas em todos os lugares Laranja! Essa é a cor certa, mas não é o que nós estamos procurando As laranjas são redondas Mas eles não conseguem encontrar em lugar nenhum Achamos a laranja! Essa é a cor certa e é redonda Mas essa é uma abóbora Laranjas! Onde você encontrou essas laranjas, vovó? Procuramos em todos os lugares No supermercado, é claro Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria De um suco de laranja De um suco de laranja Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Dinossauro! Uau! Eu acho que eu vou querer... Ah, aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa, está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não! O gás fez a bebida espirrar Pobre papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia Ah, a máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário Não fazemos não Bom, divirtam-se Não vamos não Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas Está com você Está com você Tente me pegar É muito difícil brincar ao contrário Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque O Senhor Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário Nós precisamos fazer tudo ao contrário Espera aí Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário Opa! Desculpa Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque Acho que balançar para trás é igual balançar para frente Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Assim é ao contrário Não! Assim é ao contrário Vamos jogar disco ao contrário Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário Eu vou comer meu sorvete ao contrário Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário É tudo muito confuso mesmo Eu acho que este dia poderia acabar agora Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia E estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário Oba! Pare! Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe pessoal, o caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos Será uma grande aventura Até breve, Patos Tem uma seta Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, Dona Seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona pata! Sabe onde fica o lago dos patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona pata! Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos para o lago dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos para o lago dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao lago dos patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim! Foi muito mais divertido E muito menos escorregadio É dia dos namorados Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! É! Agora nós jogamos a massa lá para o alto Assim como fazem em Roma É a capital da Itália, sabiam? Hum! 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 Opa! Igualzinho a Roma Hum! Hum! Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta Mamãe e papai Pig não entendem o que está acontecendo Peppa e George vão colher legumes As pizzas terão várias coberturas Vamos levar os legumes para dentro Peppa e George colocam os legumes na pizza Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai Boa ideia, Peppa Mas são as comidas favoritas deles Macarrão E bolo de chocolate Vamos fazer pizzas parecidas com mamãe e do papai Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza Agora está realmente especial George! Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados Ah! Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Meu favorito! Um dinossauro de macarrão? Obrigada Peppa e George Parecem boas demais para comer A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade Oi! Hoje é o dia dos namorados Papai Pig adora o dia dos namorados Esplêndido! Precisamos de uma linda decoração para surpreender a mamãe Pig Que grande surpresa! Nós vamos preparar uma surpresa especial de dia dos namorados para quando a mamãe Pig chegar Namorados! É melhor começarmos logo Viva! Peppa e George estão se divertindo enquanto fazem a decoração para o dia dos namorados E o papai Pig está se divertindo pendurando as decorações Mas o papai Pig não é muito cuidadoso E... Tcharam! Tcharam! Perfeito! Bem, mas agora... Talvez devêssemos preparar... Que tal se a gente fizesse as panquecas primeiro? Ah! Peppa, George e Papai Pig estão fazendo deliciosas panquecas em forma de coração Tcharam! Agora a parte divertida! Bater! É divertido mesmo! A Peppa adora bater a massa A Peppa adora mesmo bater a massa Cuidado! Se fizer muita bagunça, não sobrará o suficiente para fazer... Panquecas do dia dos namorados Ahá! Maravilhoso! Agora é melhor começarmos a arrumar tudo Mas... E o cartão do dia dos namorados, papai? É verdade! O papai Pig não sabe se é melhor fazer o cartão Ou arrumar a bagunça Sejam rápidos! Peppa e George estão ajudando o papai Pig a fazer um cartão Mas a mamãe Pig está quase chegando em casa E... Pronto! Agora é só darmos um jeito na casa antes de... O que está acontecendo aqui? Feliz dia dos namorados! Pizemos um cartão para você! E panquecas! Que surpresa adorável! Muito obrigada, queridos! As coisas ficaram um pouco bagunçadas enquanto trabalhávamos Mas, como última surpresa especial... Vamos arrumar tudo! Não vamos? A mamãe Pig adorou a surpresa do dia dos namorados Papai, George e Peppa Pig adoraram preparar e limpar tudo depois Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano Esse ovo é bastante saltitante Isto não é um ovo, isto é uma bola de futebol Não! Bolas de futebol são redondas E a gente não atira para longe, a gente chuta É que este futebol vem dos Estados Unidos As bolas de futebol americano são em forma de ovo E você tem que atirá-la bem longe Bola de ovo, boba! Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano Todos vocês ficaram ótimos de uniforme Principalmente você, Pedro Todo time precisa de um mascote Cô-cô-cô-ricô! Agora estão prontos para jogar futebol americano Ah, quero dizer Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo Vocês precisam saber Pegar a bola! Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola através de um gol bem grande Como este aqui Oh! Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal Suzy! Você gostaria de tentar? Peppa pegou a bola Então, marcou um ponto Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano Quero dizer, bola de ovo É que depois de marcar um ponto Faz uma dancinha Peppa e seus amigos adoram bola de ovo Todos adoram bola de ovo Hoje, Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos Me sigam, por favor Oh, Squeak! Que grande! Nesta sala, só tem formigas E tem umas formigas robóticas bem grandes Não se preocupem porque não é de verdade É apenas um robô Uh, eu adoro robôs! As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum Viva! Viva! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa Pega Pega! Uhum Viva! Opa! Muito bem, crianças! Vocês trabalharam em equipe, como as formigas Esta sala é toda sobre abelhas Tem até fantasias de abelha para eles vestirem Estão verdadeiras abelhinhas Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas Mas a colmeia é muito confusa Eles estão perdidos As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho Nós também podemos seguir o sol! É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho Assim como as abelhas de verdade Belo trabalho, lindas abelhinhas Dentro da última sala tem algo muito especial Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é Dentro disso há algo muito colorido Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes É um dragão? É um dragão? Uau! E antes era... Uma bela lagarta É uma... Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no grande museu de insetos Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Quem de gato adiciona um ovo à mistura Uau! Dênicão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças Uhum! Uhum! Peppa! A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho! Laranja! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Peppa está chegando na escolinha Bom dia, Madame Gazela! Bonjour, Peppa! Você chegou bem na hora de um jogo muito especial! A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores Vermelho, azul, verde e amarelo Você pode se juntar à equipe verde, Peppa! Aqui está o seu colete! E pronto! Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria O que é uma categoria? Squeak! Uma categoria é um grupo de coisas parecidas Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor Então, se eu disser comida... Significa que temos que encontrar comida! Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem! Vamos começar! Todos estão super animados para jogar Bananas! Elas são bem amarelas! Os tomates são vermelhos! Mandy está pintando o tomate de azul Agora, ele é um mirtilo azul! Esta folha é verde! Infelizmente, Peppa, isso não é comida Você não pode comer essa folha Mas a lagarta pode! Bom trabalho! Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos Mas deixe-me verificar a minha lista Ah, eu acho que eu a perdi Ah, nossa! Todos adoram procurar brinquedos Isso foi muito fácil! Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa E qual é? É tudo! Ah! A Madame Gazela está demorando para encontrar a lista Encontrei! Então, vamos continuar o... Ah, nossa! Nós terminamos o jogo, Madame Gazela A gente encontrou tudo o que tinha na sala Então, nesse caso, vamos jogar um novo jogo Colocando tudo isso de volta no lugar Eu sou uma bruxa! Peppa, Suzy Ovelha, Denicão e Fred Raposo estão se fantasiando para brincar Eu vou ser uma cavaleira E eu vou ser um mago Já sei, já sei! Eu vou ser um jogador de futebol! Viva! Agora, podemos procurar uma aventura! Peppa está fingindo que o George é um Goblin Vamos fingir que temos que resgatar o Ted Daquele Goblin ali Isso! Mas, é o George, Peppa? É faz de conta, Fred Sigam-me! Olha! Lá está o Goblin! E o Ted! O Papai Pig está dormindo! Vamos fingir que o papai é um dragão adormecido E vamos fingir que a sala de estar é uma caverna Sigam-me! Temos que ficar quietos Para não acordar o dragão Rápido, escondam-me! Nossa! Eu devo ter caído no sono Agora, temos que resgatar o Ted daquele grande castelo Vamos usar magia para resgatar o Ted! E eu vou usar a minha bola de futebol! Olá, pequeno Goblin! Estamos aqui para resgatar o Ted! Mas o George não quer ser um Goblin Você quer nos ajudar a resgatar o Ted também? Mas se o George não é o Goblin Quem foi que prendeu o Ted? Dinossauro! Agora, todos estão fazendo de conta que o dinossauro está com o Ted! Ted foi resgatado pela bruxa, pelo mago, pela cavaleira corajosa, por um jogador de futebol E pelo George, que não é um Goblin Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que eca! Oh! É o bebê Alexander! Ele precisa trocar de fralda! Mas estamos na frente da fila para a roda gigante! Eu acho melhor tudo estampar em um nariz Muuu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito! Agora vamos procurar um trocador de fraldas Assim é melhor Não é aqui Aqui também não Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo Onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossos bebê Passar o creme Opa! Desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto! Assim está melhor Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante Pedro Pony, Candy Gato, Mente Rato, Jero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol Olha, mamãe, meus amigos estão jogando futebol Olá, Peppa Você quer jogar com a gente? Sim, por favor Aquele que quiser o melhor gol ganha o troféu Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa Não, obrigada Eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Ah, não Boa jogada, Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe Entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode Temos uma camisa reserva Só pra você Viva! Mas peraí, quem vai ficar no gol? Eu vou ficar Vão ter que tentar passar por mim Gol! Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa Em equipe! Isso mesmo Todos vocês ganham o troféu Viva! Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Oh, viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Não, não pode É contra as regras Opa Por que está soprando um apito, Dona Coelha? E o que são esses cartões? É porque eu sou a árbitra Eu sopro o apito para chamar a atenção Se alguém cometer um erro Eu aplico cartão amarelo E se alguém cometer um erro muito grave Eu aplico cartão vermelho Posso ser a árbitra? Mas é claro Agora a Peppa é a árbitra O que houve, Peppa? Chutou a bola muito rápido A Mandy não pegou Mas isso não é contra as regras Eu sou a árbitra agora, papai Então eu dito as regras Caramba A Peppa gosta de ser árbitra Ela realmente gosta de soprar o apito Seu cadastro está desamarrado Você não está sorrindo Quase chutou essa linda flor A Peppa está encontrando vários motivos para soprar o apito Está correndo muito rápido Você está balançando muito alto Seu sorvete está muito derretido Cuidado Nós podemos ir agora? Eu queria jogar Papai Pig e a Senhora Coelho não estão seguindo as regras Árbitra! Esse pato é muito fofinho Árbitra! A Peppa está se divertindo muito Ela até esqueceu da partida de futebol Papai, não é assim que se joga futebol Você está sendo muito bobo Vou ter que aplicar um cartão vermelho Desculpe, Peppa Eu acho que nos empolgamos um pouco Tudo bem, papai Acho que agora é a sua vez de arbitrar Hoje na escolinha, a Madame Gazela tem uma surpresa especial É Halloween outra vez? Eu vou ser um mago Eu vou ser uma árvore Squeak Eu vou ser uma árvore mágica Não crianças, as abóboras não são usadas apenas para celebrar o Halloween Elas também são usadas para celebrar um feriado especial nos Estados Unidos O dia de ação de graças Ainda posso ser uma árvore mágica no dia de ação de graças? Eu não venço porque não Outra coisa que fazemos no dia de ação de graças é uma cornucópia Uma cornucópia o quê? Isso parece bobo Cornucópia é uma cesta em forma de chifre que contém frutas e legumes que crescem no outono Nós vamos fazer a nossa juntos Obrigada! Frutas e vegetais frescos são coisas pelas quais eu sou muito grata Tem uma história que diz até que as cornucópias podem se encher basicamente Isso pode se encher sozinho? Ah, infelizmente não Juntos eles estão preparando sua própria cornucópia Coletando coisas pelas quais eles são gratos Eu sou grato pelas nozes e abóboras Eu vou colocar essa barra de chocolate da minha lancheira Eu adoro barras de chocolate Ah, talvez sou uma mordidinha Ah, o papel é a melhor parte mesmo Essa foi por pouco Todos vocês fizeram uma linda cornucópia É hora de ir para casa E a Peppa vai mostrar para a mamãe Pig e o papai Pig o que ela aprendeu hoje Essa é uma cornucópia Faz parte do dia de ação de graças Que ajuda a nos lembrar de agradecer por toda a comida gostosa que comemos Ah, que adorável Oh, mas essa cornucópia lembrou a minha barriga de que ela está com fome Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe, é por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde Antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado, venha um carro Vamos lá, é seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não Emily Você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Vermelho significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, não Eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho policial panda Peppa adora manter todos seguros e todos adoram se sentir seguros Vamos lá Os fogos de artifício já vão começar É noite da grande fogueira e Peppa está muito animada Cuidado, Peppa Ela acha que as fogueiras são lindas de se ver Nossa Oi, Peppa Você chegou bem na hora Os fogos de artifício começarão em 5... 4... 3... 2... 1... Os fogos de artifício vão tão alto Opa Peppa acha os fogos de artifício muito barulhentos O som dos fogos de artifício é muito alto, vovô Ah, nossa Por que não vamos mais para trás? Eles ficarão mais suaves se estiverem longe Vamos para trás Onde o som dos fogos de artifício não é tão alto Boa ideia Nós também vamos Com licença, por favor Somos nós de novo Estamos voltando Assim está melhor, Peppa? Ah, sim Obrigada, Danny Ótimo Agora todos podemos apreciar como os fogos de artifício são bonitos Nossa, são tantas cores Vermelho, azul E verde Ah, e amarelo Peppa está se divertindo muito vendo os fogos de artifício E agora é hora dos maiores fogos de artifício Fiquem atentos, pessoal Maior? Então o som será mais alto? Minha nossa O que nós vamos fazer? Nós não podemos ir mais para trás Teremos que ir para casa Mas eu quero ver os fogos de artifício Eu só não quero ouvi-los Já sei Já sei Ah Às vezes A garagem do meu avô também é muito barulhenta Então eu uso Isso Um fone de ouvido? Sim Eles tapam os seus ouvidos E os sons altos ficam bem mais baixos Você quer experimentar eles? Nossa Muito melhor Obrigada, Dan Nossa Dia de neve Vamos lá Peppa está muito animada para brincar na neve hoje Eba Vamos lá Vamos lá Frio A neve é sempre fria Isso faz parte da diversão Eu não achei que fosse tão frio assim Podemos brincar dentro de casa? No quentinho? Ah Mas eu quero brincar na neve Peppa e Candy não sabem o que fazer Já sei Vamos brincar um pouco na neve E um pouco dentro de casa E vemos qual é o melhor Legal Isso parece uma boa ideia Peppa e Candy estão fazendo um boneco de neve Ele é muito alto Isso foi legal Só precisa de um belo chapéu de ló Miau Acho que agora nós temos que entrar e ficar quentinhas Peppa e Candy fizeram uma cabana de travesseiros É muito aconchegante e quentinha Prontinho Terminado É perfeito Essa foi uma ideia bem legal Nossa Está muito quente aqui dentro Por que não brincamos um pouco na neve até esfriarmos? Peppa e Candy passam o dia brincando de vários jogos diferentes Brincam no trenola fora É Elas bebem um delicioso chocolate quente E fazem lindos anjos de neve Elas até correm dentro de casa E lá fora Miau Elas não conseguem decidir o que é melhor Nós tentamos de tudo Olá Peppa Olá Candy Por que estão tristes? Não conseguimos decidir o que fazer que seja tão divertido no quentinho quanto no frio Ah, essa é difícil Ah, que tal tomar um delicioso sorvete de neve? Eles são feitos de neve com sabor de frutas É perfeito para ser apreciado no quentinho dentro de casa Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje Cuidado, você pode cair no castelo Quase Conseguimos Oh Oh Nós conseguimos Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Oh Coisas para comer Mamãe Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro Eu volto já Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Nossa Pega, Peppa Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio Ah não A bola quecou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola Viva Viva Vamos sair logo daqui De que lado De que lado nós Entramos? Peppa Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe O castelo não foi construído para adultos Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não Eu posso usar a minha tromba pra respirar Porque ela é muito longa Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Pra poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei Vem comigo, Peppa Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha Não, Peppa Eca Ah, Peppa Você precisa ter cuidado Eca O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Ah, quero Eu consegui Eu consegui Eu vi peixes coloridos Isso Muito bem E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete É para tirar as coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal Tem cenouras Batatas Couve de Bruxelas Não, você deveria comer Não jogar Vamos tentar outra coisa Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander Esse aqui é para mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander E das músicas Há de sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa Há uma equipe rosa e uma equipe azul Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro Eu vou ganhar Opa! 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 Ah, não! Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco Viva! Você é tão rápida Squeak Ah, não! Eu perdi Você foi ótima E ainda podemos ganhar Agora é hora da corrida de ovo na colher Mais rápido, Peppa Squeak Ah, tá bom Vai devagar, Danny Mas não tão devagar assim Devagar Rápido Devagar Rápido Squeak Squeak Opa! Não! Ufa! Nós conseguimos! Nós ganhamos a corrida! Oba! Há um empate entre as duas equipes O próximo jogo é o arremesso de argolas A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes Nós temos um ponto para cada equipe Epa! 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 Mais um ponto para cada equipe Ainda está empatado Rebeca e Fred Raposo É a vez de vocês Mas se eu errar Mas se eu errar Vamos perder Não precisa se preocupar em ganhar Só faço o melhor que puder E divirta-se muito Nós perdemos Nós perdemos Squeak Mas nós nos divertimos muito Você está certa, Peppa Muito bem, equipe rosa Vocês ganharam medalhas de ouro E a equipe azul também se saiu muito bem Por isso ganharam medalhas de prata A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia de esportes Todo mundo adora o dia de esportes A Peppa e seus amigos estão no parquinho A Peppa, a Suzy e o Dan estão no carrossel Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel Ele está brincando no balanço A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando Squeak Olá, pessoal! Squeak Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca Vamos andar muito, muito rápido O Richard também quer andar no carrossel Se o Richard subir A gente não vai mais poder andar tão rápido O Richard pode brincar com o George Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu Vamos lá ver O Richard tem a mesma idade do George O Richard quer ver o dinossauro do George Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros George, vai ser muito mais divertido se você dividir Viu? O George foi muito gentil Dinossauro! O George não gosta de dividir Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros O Richard também não gosta de dividir Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos Eles são pequenos demais para saberem brincar direito Vocês são crescidas, ensinem a eles a brincarem juntos É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia Boa ideia! Vamos para a caixa de areia O George e o Richard adoram a caixa de areia George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia Primeiro enchemos os baldes com areia Depois, viramos os baldes e damos um tapinha neles Agora, levantamos os baldes E pronto! O Richard fez um castelo de areia E pronto! E o George fez um castelo de areia Viram só? Brincar junto é divertido Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem Foi culpa do seu irmão Ele quebrou o castelo de areia do George O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro Vamos meninas, vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito Hum, eu tive uma ideia George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora a gangorra Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra O Richard quer brincar na gangorra Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard são brincando juntos Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O George gosta do Richard O Richard gosta do George George e o Richard gostam de brincar juntos Sobe e desce A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Oi, vovô Olá, Peppa Olá, George Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores Ah! Estas sementes vão virar flores lindas Eu ponho as sementes no chão Depois eu cubro as sementes com terra Opa, e para onde elas foram? As sementes desapareceram Estranho Estranho Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui Sim, vovô Nós vimos Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras Como eu dizia Eu ponho as sementes no chão Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô Oh, deixa as minhas sementes Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar Dentro da barriguinha do passarinho Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô Oh, olha Ah, show, show Que barulheira é essa? Ah, vovó Os passarinhos estão comendo as minhas sementes Por isso nós estamos espantando eles Não adianta espantar, eles acabam voltando Olhem Precisamos de um espantalho O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos Mas que ideia excelente, vovó Vou fazer um Vamos, crianças Tchauzinho, passarinhos Agora nós vamos fazer um espantário Este é o galpão de jardinagem do vovô Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho Primeiro precisamos de dois pauzinhos e um barbante Nós vamos achar A Peppa achou uns pauzinhos O George achou um barbante Ótimo Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo A vovó achou a palha e uma bolsa velha Perfeito Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça Agora o espantalho precisa de uma roupa Esta é uma mala de roupas velhas O George achou um vestido George bobo O senhor espantalho não quer usar esse vestido A Peppa achou um casaco Muito bem, Peppa O senhor espantalho precisa de um rosto Isso mesmo Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor O George pinta os olhos e o nariz A Peppa pinta a boca Fantástico O senhor espantalho está pronto Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô Olha, os passarinhos voltaram Não se preocupe, Peppa Porque o senhor espantalho vai espantar eles Deu certo O senhor espantalho espantou os passarinhos Viva! Ótimo! Agora minhas sementes não serão mais comidas Olha só, vovô Agora os passarinhos estão tão tristes É, eles devem estar com fome Por essa razão eu trouxe isto Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida Vovô, por favor Pode me dar umas sementes Vamos, passarinhos Hora do almoço Agora os passarinhos têm sementes para comer Viva! Os passarinhos estão felizes de novo A Peppa está contente Porque as sementes do vovô não serão comidas Mas ela está ainda mais contente Porque os passarinhos não vão passar fome Está um gelo aqui fora Está mesmo? Depressa, vamos colocar as roupas de frio Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco Eu vou fechar a capota Eu vou ligar o aquecedor Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá! Este é o parque Chegamos Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor Mas que ventania Vamos jogar bola para aquecer É minha vez Não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe A bola foi parar dentro do lago Eu vou usar este galho para pegá-la Se estica mais um pouco, papai Tenha cuidado, papai Não se preocupe Estou quase alcançando Papai, a água está muito fria? Um pouquinho O vento soprou a bola para fora do lago Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa Agora está ventando mais Segurem os chapéus Ah não, o vento soprou o chapéu do George Não se preocupe O papai vai pegar o seu chapéu Depressa, papai Olha, ele está nessa arvorezinha Eu vou subir nela e pegá-lo Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples Vou sacudir a árvore um pouco Talvez se eu sacudir com mais força Achei que essas coisas só acontecessem comigo Isso não tem graça Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe É, pensando bem tem Cadê o chapéu? Está na sua cabeça Tome o seu chapéu, George E segure firme O vento está soprando todas as folhas das árvores Olhem para mim Estou me inclinando no vento O vento está tão forte que não deixa a Peppa cair O vento está tão forte que não deixa o George cair Senta também, papai Ah, eu sou pesado demais Vamos lá, papai É divertido Ah, está bem O vento está tão forte que não deixa o papai cair Olha só, que divertido Vamos lá, mamãe Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai Oh, mamãe O vento não vai parar assim, não O vento parou Não tem graça Tem um pouquinho sim, papai Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama Mas não tem nenhuma poça aqui Só muitas folhas secas e sem graça E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei Podemos ficar pulando nelas O papai adora ficar pulando nas folhas A Peppa adora ficar pulando nas folhas Todos adoram ficar pulando nas folhas Esse é o melhor dia de outono que eu já tive A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa E depois vamos enterrá-la no jardim da escola Ela vai crescer? Não, Suzy A cápsula vai ficar lá durante muitos anos E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista Muito bem, Peppa Música Muito bem, Suzy Brinquedo Uma moeda Selos Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano Madame Gazela Como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na lua E todos os meus amigos vão lá me visitar E eu vou pilotar um foguete grande Olá Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro Digam alô ao futuro Olá, o futuro Você já deve estar morando na lua agora E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes Maravilha Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo Ah, papai Pig Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco Sim, mais claro O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo Pronto Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos Ah, mas eu não posso esperar tanto Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, Madame Gazela Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo Fizemos e a enterramos perto de uma árvorezinha Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui Oh, eu achei que era uma árvore bem menor Isso já foi há muito tempo A árvore cresceu um pouco Achei alguma coisa? É a nossa velha cápsula do tempo Viva! Mal posso esperar para abri-la Para trás, crianças Sim, Madame Gazela O que temos aqui? Oh, uma revistinha Essa era a minha revistinha favorita E um brinquedo de lata Meu brinquedo favorito Música? Meu disco favorito E uma cenoura muito velha É minha Ou escolha, mamãe E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig Ah, e essa sou eu Olá, ao futuro Você tinha uma voz engraçada Vocês já devem estar morando na lua Que papai bobinho Fazer cápsulas do tempo é divertido E achá-las é mais divertido ainda A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa Como que é? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Uh, estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso, podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Oh, ho, ho, ho Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito Uh, é mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Bisca, bisca, bisca Socorro, tem dois Siris levados tentando me beliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Ho, 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 ho Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George Consegue achar uma concha também? Concha Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Oh Coitadinho do peixe Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, senhor peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, senhor peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural M. Bulle passa de bonheur E ele tenta de fazer o menos de bruit possível Mas M. Bulle a muito mal a não fazer de bruit Peppa e George terminam o seu bairro Quem é que faz esse bruit? C'est M. Bulle, nosso rebouha Olá, M. Bulle Bien, bonjour tout le monde Je dois y aller J'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir M. Bulle a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête Pourquoi? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser Nous le mettons à la poubelle pour M. Bulle Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau Nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller? Euh, dans la verte? Oui, bravo! C'est rigolo! Et maintenant au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt? Oui Papa Pig! Alors, en route! On recyclage, recyclage, on fait du recyclage Métal, pouteille, journaux et papier Recyclage, recyclage, on fait du recyclage Voici la déchetterie de Madame Rabid C'est ici Youpi! Bien le bonjour! Bonjour Madame Rabid Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabid? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées Ouh là là! Tu peux me dire dans quelles poubelles vont les bouteilles? Elles vont dans la verre C'est très bien! Le métal, c'est la poubelle bleue Bravo Peppa! Georges veut recycler les journaux À toi Georges, recycle les journaux et le papier Bien! Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui Oui! Rentrons à la maison Mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Ping a disparu Attention! Madame Rabid est sur le point de la recycler Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui! Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée Ce que je suis bête! Je veux toujours tout recycler Oui, nous aussi Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture Oui! Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup Hein? C'est vrai! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.